Em dias que antecedem feriados, é assim. Os doadores de sangue desaparecem da unidade da Hemominas em Poços de Caldas. Sempre que a temperatura cai um pouquinho, o doador também deixa de vir. Mas nós precisamos lembrar que no hospital, mesmo com a queda de temperatura ou no feriado, as cirurgias continuam acontecendo. Feriado, a gente tem uma estatística de ter mais acidentes e às vezes tem uma demanda maior ainda de sangue. Então, não deixem de vir doar, mesmo na semana de feriado, mesmo com a queda de temperatura, porque os pacientes continuam aguardando uma transfusão sanguínea. Além dos feriados, o friozinho que se aproxima também acaba prejudicando o estoque de sangue da unidade. Na semana passada, também foi assim. Poucos doadores compareceram na unidade de Poços de Caldas. O Hemocentro tem recebido, em média, 30 doadores por dia, sendo que o ideal seria 60 para suprir a demanda de hospitais de Poços de Caldas e também da região. A gente teve uma redução no estoque, principalmente para o tipo O positivo, que é um tipo mais comum de sangue e mesmo assim teve uma queda no estoque e também para o A negativo. Para doar sangue, é necessário cumprir alguns requisitos. Pode doar qualquer pessoa que tenha entre 16 e 69 anos de idade, que esteja num bom estado de saúde, ou seja, não pode estar gripado, resfriado, com febre, vômito nem diarreia. Precisa de pesar mais de 50 quilos, não pode ter tido hepatite após os 11 anos de idade e, muito importante, comparecer na unidade da Fundação Hemominas portando um documento oficial com foto. E nesta semana, a unidade não funciona no feriado. Essa semana do feriado, nós só não vamos funcionar na quinta-feira, dia 21, que é feriado. Agora, na segunda, terça, quarta e sexta, nós vamos estar funcionando no horário normal de 7 às 11h30 e na quarta, naquele horário especial, de 4 da tarde às 8 da noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí